Aí, que alegria do Mabel e do Mal, essa alegria ficou um pouco menor, porque o Oscar, o manager que entrava ali, cantando, puxando o tererê, o tererê, ele não está mais com a dupla, ele brigou aí com o Mal, que é esse da frente, se desentendeu com o Mal, o Mal também ficou triste, até pintou o cabelo de preto, e o próprio Mabel é que tá aí, puxando o tererê, Mas você vê que a carinha dele ali não tá muito legal, não, né? Vai logo, logo, volta, leva lá, já já estou de volta, tá, mas é o Mabel, é o Mal, são dois grandes lutadores que a gente tem aqui, abrindo o nosso Super Cat, o maior show de luta livre na televisão do mundo, Super Cat, era a manchete, a grande jogada. Ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil, o revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-287-5000 e aproveite as promoções. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12, 011-287-5000. E já suou o Congo, o adversário, o Maladares, olha lá, muito fraquinho, né? Bom, é o Pine e o Quartmane, são os dois que foram mais a dupla aí, está ali o Pine, contra o Moll, olha só, ele tenta torção de braço, inverteu o golpe, claro, ó, ele tentou, ameaçou, tá, com a mão fechada, e não pode na luta livre. Agora deu o português, lá já pegou para a marina do Pine. Olha só, olha só, olha só, começa o trabalho de ataque agora o Moll. Também, ele faz uma gama de gato. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. A torção do braço esquerdo, ele procura, todo o contra-gão, também que aquilo ali, na terra lá de Vespasiano, se chama cartilho e papo. Ora, 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 hein? Brincadeira, olha, olha, tapão na cara, hein? Esse é tapão. Esse é o que não é o tapão, é o tapão. Veja bem, realmente é dono do combate. Faz ali o tag e agora vem ele, o Mabel, 260 quilos, é um grande, o Mabel. Tá bom, ali. Ué, desmanchou, garoto. Ora, ora, ora. Dividiu o pescoço ao meio. Olha só, Quaterman, hein? Dois draps tentando derrubar o Mabel, olha lá. Terceiro draps, ele puxou ali igual o mosquito. Ora, que isso, o cara batendo ali numa jamanca. Olha o slam que ele fez, ele usa a corda. Ai, aí que rububinho. Daqui a pouco ele quebra esse liga ali. O cara caiu em cima também e um abraço. É, mas o Quaterman sentiu o perigo do terremoto. Errou, hein? Errou, hein? Ele errou. Ele errou. Levou tinta aí, olha o Mabel agora. É, agora tombe o troco, né? Na luta livre e errou, tem que pagar. Aí, ó. Tá vendo, ó? A situação até tava boa pra ele. Aí vai o mal, ó. Foi jogado lá, eles vão fazer uma roda pro peso. Aí eles jogam um foguete ali em cima, que nem um torpedo negro. Olha isso lá. Pra ensar lá, né? É. Golpe de misericórdia. É, ali agora não tinha nem que sentar em cima, não. Mas é igual passar a máquina de pastel ali. Termina a luta, a vitória espetacular do Mabel e Maal. Com muita superioridade em cima do Paine e do Quaterman. Aí, ô, Mabel. E agora alegria. Pois é. A torcida tá ali, ó. Não está gostando muito, porque tá faltando aquele esquema do O Tererê. Do O Tererê do Oscar, né? Olha, os meninos estão perdendo a vida ali, porque tá faltando a música. O Tererê, cadê? O Tererê, cadê? Obrigado.